Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje, em reunião no Palácio do Planalto, foram decididos pontos importantes para realizar o chamado processo de relicitação. Ele vai garantir que empresas gestoras de portos, aeroportos e estradas que perderam a capacidade de cumprir com as obrigações contratuais não deixem de prestar serviços fundamentais para a população. Quem tem mais detalhes para a gente explica ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Durante coletiva para a imprensa, logo após a reunião, o governo federal anunciou que vai publicar nos próximos dias um decreto que regulamenta o processo de relicitação de concessões de infraestrutura, como de aeroportos e rodovias. De acordo com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES Diogo Oliveira, a regulamentação vai garantir a continuidade dos serviços prestados aos usuários, além de preservar os recursos da União. Vamos ouvi-lo. O que esse processo permite é a regularização daquela infraestrutura e a proteção dos interesses da União e dos usuários. É importante salientar que, no meio desse processo, os credores poderão sofrer alguma perda, sim, porque a indenização, como eu disse, pode não ser suficiente para pagar todas as dívidas. O ministro dos transportes, Walter Casemiro, ressaltou que algumas concessionárias rodoviárias mostraram interesse em eventual processo de relicitação, como no caso das rodovias BR-163 e BR-040. Vamos ouvir o que o ministro disse. Precisa que as concessionárias entrem com o pedido. Nós temos a sinalização de algumas concessionárias rodoviárias que já manifestaram interesse no processo de relicitação, especificamente, nós temos a BR-163 e BR-040, mas isso, para a requalificação, depende da avaliação das agências para poder identificar se elas vão estar aptas para poder participar do processo ou não. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em que comemora notícias da área econômica recebidas nesta semana. Entre elas, destaque para bons resultados nas estatais. A Petrobras atingiu o maior valor de mercado na história e o balanço positivo dos Correios foi positivo após quatro anos de prejuízos. Vamos acompanhar a mensagem do presidente. Eu quero dar boas notícias a todos os brasileiros e brasileiras. Primeira delas, o Brasil foi considerado por 2.500 altos executivos de todo o mundo o segundo principal destino de investimentos externos dos principais setores industriais. A pesquisa é feita de dois em dois anos. Na última, o Brasil estava em oitavo lugar e agora, repito, está em segundo lugar. Outra boa notícia é que a Petrobras bateu recorde 312 bilhões e 500 milhões na cotação da Bolsa de Valores. A empresa chegou a valer 62 bilhões num passado recente. Assim como recuperamos o Brasil em dois anos, nós recuperamos a Petrobras. Os Correios tiveram lucro de R$ 667 milhões em 2017. Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016. Outra boa notícia é que o setor automotivo aumentou a produção em 40% se comparado à produção de abril do ano passado com abril deste ano. E até no tópico dos caminhões, houve um aumento de 58%, que significa que estes caminhões vão transportar à produção nacional. No setor de supermercados, houve um aumento expressivo de vendas entre o ano passado e este ano, significando que o brasileiro e a brasileira têm ido mais ao supermercado e consumido mais do que consumia no ano passado. O BNDES antecipou o cronograma de pagamentos dos R$ 100 bilhões obtidos pelo banco em empréstimos com o Tesouro. Com esses recursos, o governo fecha as contas de 2018 e garante o cumprimento da chamada regra de ouro. Em 48 horas de inscrições abertas, o Enem 2018 supera 2 milhões e 100 mil inscritos. O número é 23% maior que no ano passado. Em 2017, nesse mesmo período, o Exame Nacional do Ensino Médio tinha 1 milhão e 700 mil inscritos. O sistema de inscrição segue aberto até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br. E terminou hoje a visita oficial do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, a Singapura, no Sudeste Asiático. Segundo o ministro, durante a visita, foi assinado com o governo de lá um acordo para evitar a dupla tributação sobre investimentos de Singapura no Brasil e do Brasil em Singapura. Singapura é um país muito próspero, um país que tem um nível de vida muito alto, especializado em comércio, comércio exterior, e é a porta de entrada para um conjunto de países aqui do Sudeste e da Ásia, que hoje tem uma corrente de comércio muito importante com o Brasil, em torno de 18 bilhões de dólares. Esses acordos vão fazer com que as nossas relações, as nossas trocas comerciais, possam se elevar consideravelmente em relação ao nível que tem hoje, que já é bastante alto. Nossa corrente de comércio é de cerca de 3 bilhões de dólares e muito favorável à balança favorável ao Brasil. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho